Olá, Gabriel, como você está? Feliz! Olá, meus garotos! Olá, minhas garotas! Olá, Pedro, como você está? Feliz! Feliz! Elisa, como você está? Feliz! Olá, Antônio, como você está? Feliz! Como você está, Elisa? Feliz! Feliz! Elisa, como você está? Sim, a próxima vez! Cloudy! Cloudy! Sunny! Sim, go! Windy! Windy! Sunny! Sim, muito boa, garota!